Eu faço no meu raciocínio rápido. Eu acho que a galera da Fazenda, eles pensam assim, é a minha única chance de conseguir algo. Então, eles se entregam totalmente. No Big Brother, eu acho que é uma coisa mais... As pessoas se preocupam um pouco mais com pós, de não ser cancelado, para conseguir outras coisas. Eu acho que a galera da Fazenda, ele fala assim, é a minha oportunidade. É tudo ou nada. É tudo ou nada. E a galera sabe que na Fazenda se destaca quem causa. Então, eu acho que a galera entra assim, eu preciso causar para eu me destacar, para eu me manter no jogo. Então, eles se entregam, é cuspe na cara, é peito com peito. E é disso que a gente gosta, né? Você acha, Rafa? E foi o erro da Cariúcha, inclusive, na edição passada. É porque ela foi muito rápido, foi logo no início. Na segunda semana, ela já estava... Tem que esperar um pouquinho, né? Vai vendo o ambiente. Eu acho que é uma questão também muito do... Na Fazenda tem os artistas, né? Os artistas fazem show. Então, eles também sabem valorizar isso. Então, é duelo de shows. É duelo de shows, entende? É tempo de tela, é duelo de shows. Então, fica mais interessante. E aí, o desafio fica maior também, para quem está entrando em uma Fazenda. É diferente de quem entra no Big Brother, entendeu? Ou explicação também. Porque você pega ali pessoas anônimas, que às vezes tem um pouco de vergonha, talvez. Às vezes não tinha nem rede social. Não tinha social. Você acha que o ego influencia nisso? Porque o anônimo não tem o ego tão inflado quanto o artista. Ah, influencia. Então, num momento de treta ali, acho até o Ventura é o cara preparado para falar disso. No momento da treta. Pô, esse cara falou um negócio de mim. E eu, como artista, vou engolir isso daí? Você acha que o ego artístico também influencia nas tretas subterrâneas que a gente vê na Fazenda? Então, você sabe que eu estava até viajando aqui, quando o Dante estava falando, né? E baseando ali, eu acho que é muito forte isso. Que é tipo... Porque assim, o BBB já são pessoas famosas. Então, ele tem que medir muito. Tirando os pipocas. É o medo do cancelamento. É o medo. Então, muito medo ali e tal. Agora, tanto é que você vê que quem normalmente vai para a bacharia do BBB são os pipocas. Mas, onde tem agressão, onde tem balde na cabeça, você entendeu? Onde tem as coisas... Maramacine, né? Não é o famosão. É normalmente o pipoca. Que justamente pode ter essa situação de... Cara, é minha única chance. Talvez a última chance. Então, esse é legal. Eu acho que isso tem muito a ver. Eu acho que tem o lance de justamente essa situação de não ter tarimba, não ter cancha, não ter essa estrutura de ter trabalhado mais tempo com a mídia e não saber qual que é o limite, até onde eu posso ir. Tem o fato de... São pessoas que a gente só conhece uma pequena parte, que é essa parte exposta. Então, realmente, quem é essa pessoa, a índole dela, o jeito dela se comportar, talvez seja aquele. Como a gente descobriu, eu não vou falar de novo da Ditacuja, mas a gente descobriu que ela realmente é daquele jeito, num reality show. Ditacuja é ótimo. É de Bia, se você descer mais um pouco, vai ficar complicado. Quem é Ditacuja? Quem é Ditacuja, Dantinhas? Quem tá aqui pautando o Brasil nessa última semana? Ah, sim! A gente descobriu que a coisa era daquele jeito mesmo. Investigada, que deixamos muito claro aqui que é investigada. Agora, o Tala falou uma coisa, que é o sequestro de amígdala. O que é o sequestro de amígdala? Sequestro de amígdala? Sequestraram minha amígdala quando eu tinha 4 anos, nunca devolveram. Não tenho. Mas a amígdala é cerebral. A amígdala é cerebral. É onde faz a interface entre a razão e as emoções primárias. Então, o que acontece? Quando você tá naquela... E alguém pisa no seu calo, aí você explode, você é animalesco. Você esquece até quem é você. Sabe aquela situação que quando alguém te fecha, você fala... E depois você fala... Nossa, por que eu fiz isso? Só que lá dentro ainda tem... É, isso aí! Vai, vai lá! Lá dentro não tem... Você não tá preso no carro sozinho. É, tem o deixa disso que é assim. Deixa disso! Deixa disso! Vai lá, vai lá, vai lá! O cara te puxa e empurra, né? Ele quer mais que você seja eliminado. Quer menos um. E outra coisa também. A galera que entra na fazenda, a maioria entra porque causou barraco aqui fora. Exatamente. A parte da personalidade deles, eu acho. Então, eles causam que fora pra entrar, então, pô, se eu causei lá fora, eu tenho que entregar lá dentro. Então, eles se entregam de todo jeito. Eu vou esperar menos que isso, né? É, exatamente! O lance da decepção, né? Se a gente acompanhar, a gente tá prestes à estreia da Fazenda 16 na segunda-feira. Daqui a pouquinho a coletiva começando até. Vamos olhar, deixa eu ver. Alguém já viu o Carelli, Galisteu, Márcia Pua? Eu não vi o Lucas Self. Lucas tá aí, tá aí. Lucas tá aí. A Márcia Pua... Olha ele lá. Daqui a pouquinho começa. Lucas Self.